Tô aqui na Boni Colchões e Enxovais. Falou em tradição, é aqui. Se você tá procurando um colchão maravilhoso, um atendimento especializado nas melhores marcas, é aqui que você vai encontrar. Não só em colchões, mas em enxovais também. Aqui você tem toda a linha de cama, mesa, banho. Gente, é uma linha completa mesmo. Cortinas, tudo a pronta entrega pra você. Inclusive nos colchões também, que tem um showroom maravilhoso, um estoque fantástico, que a gente vai te mostrar esse showroom agora. Vamos ver. Aqui no showroom quero mostrar pra você a quantidade que você tem no estoque. Então aproveita, viu? Porque quem tem quantidade é porque vende bastante. Quem vende bastante te oferece preço bom e um ótimo atendimento. Porque nem sempre aquilo que você quer é o melhor colchão pra você. Você tem que ver o seu biotipo. E isso o pessoal vai te ajudar aqui, ó. Por exemplo, vou te passar preço bom e um colchão muito bacana, que é esse Probel maravilhoso aqui. Ele é um tamanho casal padrão. A malha dele é uma malha soft, que tem eucalipto, bambu, é uma malha bem confortável. É um colchão muito gostoso, confortável, que tem também o visco. Ó o preço, gente. De R$ 1.890 por R$ 10,00 de R$ 149,00. Aproveita. Agora, se você quer um maior, eu tenho esse mesmo colchão no padrão Queen, que é aquele grandão gostoso. De R$ 290 por R$ 10,00 de R$ 179,00. Então aproveita que esse é o momento. Boni Colchões pra você. É aqui que você vai já levar o seu colchão e os seus enxovais. A gente tá esperando você bem no comecinho aqui da Rui Barbosa, no número 47, na Vila Resende. Que é um ótimo atendimento. Escolher o colchão perfeito pra você é aqui.